Mamãe, não importa todos os problemas que eu tenha que passar. O importante é que você sempre vai me receber com uma mesa farta. E olha que hoje está melhor do que nunca. Isso é porque dessa vez eu tive a ajuda da Montserrat. Agora aí tem amor em dobro. Ah, dá pra notar. Filha. Contou pro Alessandro o que aconteceu ontem enquanto ele não estava aqui? Já, mamãe. Ela me contou que o José Luiz burlou a segurança e invadiu a casa. Tem que dar um basta nesse homem. Ele foi muito atrevido. Entrou sem autorização e invadiu o quarto enquanto a Montserrat tomava banho. O quê? Por que você não me contou? Bom, porque você ia passar a noite toda na cadeia e não ia ajudar em nada você se preocupar com isso, meu amor. Ele se atreveu a tocar em você? Não, não, não. Assim que eu vi ele, eu expulsei imediatamente. Esse infeliz vai continuar insistindo. Mas eu juro que eu vou colocar um fim nessa situação de uma vez por todas. Alessandro, fica calmo. Será que você não percebe que é exatamente isso que o José Luiz quer? Te provocar só pra você perder a paciência e pra você bater nele de novo. E aí ele vai prender você. Meu Deus. Eu não me importo nem um pouco se ele é o chefe de polícia. Por favor. Meu amor, não tem motivos pra ele nos separar de novo ou por mais uma noite. É, tudo bem. Você tem razão. De qualquer forma, temos que achar uma maneira pra esse infeliz deixar a gente em paz. É. Mas vamos parar de falar nele, tá? Eu não quero que isso roube os momentos em que estamos juntos. Ah, tudo bem. Tudo bem. Meu amor, eu tenho uma surpresa. É sério? Mas eu adoro surpresas. O que é? Não, nada disso. Senhora Almonte vai ter que vir junto comigo pra descobrir. Mamãe, por favor, pode ficar com a sua neta? Mas é claro, meu amor. Vem cá. A gente se vê depois. Mas eu não estou indo. Estão me levando. Ah, tudo bem.